E aí galerinha, Hyundai Creta, esse aqui fizemos completo e uma novidade que eu tava devendo aqui na loja, muitos clientes estavam pedindo e a gente não tinha conseguido um parceiro, mas agora conseguimos, controle de volante, é isso aí galera, controle de volante, achamos um parceiro muito legal que tá dando garantia, faz um produto de qualidade e tá vendendo aqui pra gente o controle de volante, eu vou colocar uns trechos aqui do vídeo, onde a gente mostra o menino montando, tem que desmontar o volante, tirar todo o volante fora, a gente protege, tal, bonitinho, pra fazer a montagem dele aqui, e aí ele funciona, colocamos também o multimídia, aqui da OM, esse multimídia aqui é o mesmo que as concessionárias usam, padrão original com tela de 8 polegadas, bem legal, e comando aqui ó, funcionando todas as funções ó, funciona tudo ó, muda as faixas aqui de rádio, entendeu, tem o mode, você aperta o mode aqui, ele já vai pra TV digital, pra TV, pra Bluetooth, ó, e tudo funcionando no comando, aí você atende ligação aqui, rejeita, né, faz tudo aqui que o comando, o comando de volante faz, no padrão, no padrão não, esse aqui é original gente, original, vem com logo, com selo da Hyundai, entendeu, a ligação instaladora aqui precisa de mais ou menos umas duas horas, duas horas, pra fazer a ligação, mas ó, acabamento perfeito, a gente arredonda duas horas, né, pra ele fazer todos os testes, na real é até menos tempo, mas pra ele fazer todo o teste, ver se tá tudo configurado bonitinho, então é ideal dar um tempo mais espaçado, beleza? Multimídia, esse aqui, padrão original, né, que vem com acabamento original, com as teclas aqui, também com USB, é, GPS integrado, também ele é sistema Android, cadê aqui, sistema Android pra gente mostrar pra galera, e tá, aqui ó, você entra aqui no menu, aqui é o, o, o Waze, o YouTube, mas você pode baixar, é só você logar a sua conta aqui, né, e você consegue colocar várias contas, vários aplicativos, YouTube, Waze, Spotify, esses que são os mais usados, né, os modelos que a galera mais coloca, né, mas meu, é muito legal, Bluetooth também, às vezes você tem umas músicas no celular, você já coloca tudo ali e fica show de bola. Esse modelo aqui, ele também tem câmera de ré, quando a gente engata aqui, ó, a ré, ó, mostra lá atrás, galera lá atrás, lá, o menino ainda tá mexendo na instalação aqui, vou pedir pra ele posicionar a câmera certinha, né, que ele ainda tá trabalhando e pedir pra fazer o vídeo aqui, antes do cliente levar o carro. Aqui nós também colocamos os falantes, colocamos os falantes bem potentes da Brabox, kit duas vias, colocamos aqui os tweeters, aqui na carenagem aqui da porta, os falantes bem fortes, colocamos o kit duas vias nas portas e colocamos o kit coaxial atrás. Muito legal, também colocamos aqui, ó, as lâmpadas de LED, ó, deixa eu ligar aqui, as lâmpadas de LED, aqui colocamos o alto e o baixo, né, H4, kit de farol de menino quis colocar ainda agora, colocamos também, galera, galera, PCD, colocamos aqui, ó, ah, até esqueci de falar, ó, as teclas acendem, ó, quando liga a lanterna aqui, ó, ó lá, originalzinho, ó, as teclas acendem e tal, tudo no padrão. Colocamos aqui também o módulo de subida, módulo de subida com anti-esmagamento, que hoje é lei, tem que ser com anti-esmagamento, que tem alguns fabricantes no mercado que estão fazendo sem anti-esmagamento, aí é proibido. Ó, vou mostrar aqui, ó, quando você ativa, ó, ele trava, né, e já sobe os vidros. E, se você, se você tiver a função, quiser abaixar os vidros, ele também abaixa pelo controle. Ô, ô, Igor, ele abaixa pelo controle também? Ah, tem que ter três toques. Um, dois, três. Ah, aí sim, garoto. Então, é três toques, ele abaixa automatizado. Um toque, e aí, se tiver obstáculo, ó, ó lá, ele já baixa, né, pra não apertar. Às vezes, o cachorro coloca a cabeça pra fora, bem na hora que você ativa, aí ele não vai, não vai machucar o cachorro. E nem a mão de alguém, às vezes alguém esquece. Vamos voltar aqui, ó, três toques. Um, dois, três. Aí ele pega e abaixa. Show de bola! Também colocamos as calhas de chuva da marca TG Poli, modelo inteiriço. Esse modelo é bem legal. Eu, particularmente, adoro esse modelo aqui da TG Poli. Ele fica num grau bem legal. Colocamos também as soleiras das portas. Modelo resinado. Tem ele em duas cores. Esse aqui é o modelo escovado e tem o modelo preto também. E com esse adesivo aqui, ó, que protege bem a borda. Ó. Protege muito bem, ó, a borda aqui da soleira do carro. E o que é bem show de bola também é o sensor de estacionamento. Esse modelo aqui é o modelo embutido, que é um sensor, ó. Aqui é o ponto original onde a Hyundai marca. E aí no meio do para-choque tem o sensor embutido. Esse é o mesmo original de fábrica, ó. Repara que se você dá uma distância, você até perde o sensor na coisa aqui. No para-choque do carro. Mas, ó, ele vem um kitzinho aqui, ó. Fica bem embutido, bem pra dentro, né? E é um sensor top. Com garantia de três anos. Muito dez. Eu acho que eu já falei de tudo, né, galera? Ah, os furiosos laterais, alto relevo. Tem pra vários carros. Protege a lateral. E esse desenho aqui é bem show de bola. Que ele tem esse alto relevo aqui, ó. Poucas lojas tem. Poucos lugares tem. E é um modelo bem legal. E pro Creta, como sempre, temos vários outros acessórios. Temos jogos de roda. Temos as rodas modelo esporte. O modelo padrão de liga. Filme das portas longarina, bagageiro. Filme, já falei, né, galera? Os frisinhos da grade. Meu, seu carro sai equipadão aqui da nossa loja. Beleza? Vem conhecer a Auto Abo Acessórios. Conhecer os nossos serviços aqui. Nossa loja fica aqui no centro. Ó o nosso amigo aqui da Argentina. Vem conhecer a loja. Nossa loja fica aqui no centro de São Paulo, na Avenida Duque de Caxias. Número 388, pertinho da Santa Fijinha. Mais informações, só chamar a galera aqui da Auto Abo. No WhatsApp, no nosso telefone. E tem uns links aqui que eu vou deixar abaixo aqui. Se quiser conhecer nosso site, ver maiores informações, só chamar a gente aqui. Beleza, galera? Agradeço muito por assistirem o vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, que isso ajuda bastante o nosso canal. Aparecer pra bastante gente. E até a próxima. Com muitas novidades. Valeu! E aí E assim ficou pronto.